Essa é a primeira edição do Ronaldo News, que é o jornal superficial que vai tentar te atualizar sobre assuntos complexos na fotografia, alguns lançamentos de câmeras, lentes, o mundo dos youtubers da fotografia, o que eles estão fazendo, hein? É isso que vamos ver nessa primeira edição do Ronaldo News. Pra você ver esse maravilhoso jornal, não esquece de se inscrever no canal, aqui embaixo botãozinho, se inscreve, deixa aquele joinha, compartilha se você gostar do vídeo e não esquece, minhas aulas de edição, primeiro link na descrição. Vamos falar sobre R5, vamos descobrir o preço dessa bagatela, dessa câmera maravilhosa. R6 e a Sony A7S III, também sabemos, temos todas as informações necessárias pra você saber quanto que vai sair mais ou menos essa brincadeira aí pra você. Um brasileiro pobre que vive num país de terceiro mundo que o dólar vale 5,3 reais. Segundo os canonzeiros, a R5 é a melhor câmera já feita no mundo. Segundo os sonistas, a A7S III, eu ia falar 2, hein? É 3, quase escapou 2, mas é 3. É a melhor câmera já feita para vídeos do mundo. Mirrors, né? Mirrors. No mundo não é, né? Porque tem a Ria Lexa, tem Red, tem uns negócios aí que deve ser melhor. Em contato diretamente com a Canon, eles mandaram uma mensagem para nós aqui, que eu vou ler para vocês. Canon disse o seguinte sobre a R5. Traduzindo pra vocês, a Canon disse que a melhor é a deles mesmo, que é a R5. Que ela é boa tanto pra fotografia quanto pra vídeo. E ainda de quebra, vem com uma função muito boa, que é a função de fritar ovos. Você colocou ela em outro K, ela super aquece e você frita um ovo. Obrigado, Canon, por isso aí. Já procurado por nossa produção, a Sony, que futuramente vai lançar o Playstation 5, que isso sim eu tô interessado, disse o seguinte. Ela disse que a Canon tá mentindo que a A7S III é a melhor câmera. E que a deles não vem com a função de fritar o ovo. Mas aí é vocês que decidem. Mas o que importa pra gente no nosso jornal aqui, é o valor disso daí. Então eu fiz uma pequena conversão aqui, vou falar pra vocês aqui o valor real desses produtos. Vamos começar com a Sony, que já tá aberta aqui, já tá aberta aqui. Já tá aberta, tá na pre-order. Então vamos ver o seguinte, ó. A A7S III vai sair apenas 3.498 dólares. Se você aí mora nos Estados Unidos, no Canadá, num país bom, num país aí que o dólar não é 5, né? 5 reais, 5 pra 1. Ok, pra você, aí você fala, pô, vou juntar. Porque assim, é caro até pra ilhas, mas se você juntar um pouquinho, você consegue. Não é um absurdo você comprar um negócio de 3 pau e meio, né? Mas aqui no Brasil, fazendo uma conversão direta, deu apenas 18.539 reais. Mais o custo Brasil. Então essa câmera, é bem provável que ela saia por volta de 40 mil reais. Tô chutando aqui, ó. Entre 35 a 40 e poucos mil reais. Então é uma câmera que vai aí, é pra todo mundo essa câmera aí. Já a R5, que tá sendo aí, é, dita aí no mundo aí pelos canos Z, como a melhor mirrorless já feita no mundo, é, tá saindo assim, ó. Ela é um pouquinho mais cara, né? A gente tem que entender, porque ela já tem o título de ser a melhor do mundo. Então ela sai por volta de 3.899. Mas, fazendo a belíssima conversão aqui pro nosso real maravilhoso, que vale bastante dinheiro, tá saindo apenas por 20.664. Se a gente colocar o custo Brasil, ela vai aí pros seus 37, 45 mil reais, somente o corpo. Se você quiser com a lente, aí você vai ter que desembolsar mais um pouquinho, hein? Mas você não pode pagar isso. Eu sei que você não pode. Então você pode ir pra R6, que é um pouquinho mais barato. A R6? A R6, acho que a gente consegue, né? A gente consegue se a gente, sei lá, vender o carro, alguma coisa assim. Você pode até vender a sua mãe se quiser. Brincadeira. Não faça isso. Pô, você consegue. Porque você consegue pegar aí por 2.500 dólares. Lembrando que você que mora em outro país, a realidade é completamente diferente. Você até, não precisa nem ver esse vídeo. Então, 2.499 dólares. Mas isso aí, mais ou menos, 13 mil reais, fazendo uma conversão direta no dólar atual, que é de 5.3. Mas, então, é 13 mil reais, fazendo o custo Brasil. Isso aqui, imaginando o custo Brasil. Então, eu vou colocar aqui 13 mil. É por volta de 26 a 30 e poucos mil reais. Eu acho que é uma câmera comprável. Acho que aí já dá pra gente começar a pensar em comprar um negócio desse aí, né? Lembrando o seguinte, gente. Eu tô falando de forma superficial aqui, que isso aqui é uma brincadeira. Mas se você quer informação do que essas câmeras têm, do que os negócios... Por que custam caro? Por que eles estão sendo considerados os melhores equipamentos já lançados? Ó, eu vou deixar vídeo passando aí do meu amigo Álvaro, do canal Megapixler. Que ele faz um comparativo dessas câmeras. Ele fala por que ele prefere R5. Mas ele fala sobre alguns pontos positivos da Sony. Esse tipo de coisa. Vocês que gostam desses números, dessas coisas que eu não entendo absolutamente nada. Tá aí no vídeo dele. O Vernalha vai testar também, tá bom? Empresa chinesa Yangnu lança uma lente 35mm 1.4. Essa realmente eu me interessei, viu, Zé? Porque essa daqui é legal. Essa aqui é bacana. Custa 380 dólares. Infelizmente, pra gente, também vai sair por volta de 2 mil reais pra mais. Mas já é uma coisa um pouquinho mais comprável. E a lente, sim, na minha opinião, faz uma diferença muito interessante na fotografia. Até mesmo no vídeo. Então, tenho muito interesse em testar essa lente da Yangnu 35mm 1.4. Alô, Yangnu! Manda pra nós! Youtuber Sfera. Armando Vernalha Júnior, conhecido aí por ter um canal no YouTube intitulado Armando Vernalha Júnior. Ele foi visto, foi flagrado por mais de mil pessoas arrumando o cabelo em um vídeo. O que gerou uma comoção gigantesca. Alá, 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 opa, opa, quase. Procurado por nossa produção, o Vernalha disse que, na verdade, a gente nem procurou ele, né? A gente só deu a notícia. Heitor Perger entra para o Guinness Book. Isso mesmo, o youtuber, fotógrafo e videomaker Heitor Perger entrou para o Guinness Book ao ser a única pessoa do Hemisfério Sul a ter o Manicom Z6. Parabéns, Heitor! Andrei Lannin foi o primeiro brasileiro a ter contato com a Canon R5. Nossa produção entrou em contato com ele e ele mandou uma mensagem muito legal, que eu vou tentar reproduzir aqui pra vocês. Andrei disse, fala internet, beleza? Parabéns, Andrei, aí você é o primeiro brasileiro a ter contato com uma R5. Ele fez um vídeo de 30 minutos, pô Andrei, 30 minutos é demais, 30 minutos falando dessa câmera aí. E, inclusive, nesse vídeo ele disponibiliza alguns arquivos lá pra você ver os primeiros arquivos da R5. Você que tem curiosidade, entra no vídeo dele, também vai estar na descrição, vai estar aparecendo aí em cima. Você clica, baixa os arquivos lá e... sei lá o que você faz com esses arquivos aí, só pra você ver mesmo. E a primeira edição do Ronaldo News se encerra aqui e eu desejo um profundo, maravilhoso, boa noite. É isso aí, tá difícil, mas foi bom essa primeira edição aí. Vamos tentar mais, né, Zé? Vamos tentar mais, vamos começar a melhorar, a gente tem que gravar, a gente tem que sair muita hora. Tchau. Tchau.